E aí rapaziada, o negão chegou, agora sim, vamos tocar o terror Diavão não me espere, aqui tu não enrola, todo mundo tá ligado, a chaga aqui é som de bola E aí? Não, não é americano Moçada tá com a gente, galera vai não vai, eu mando o papo reto, meu parceiro paraguai Alô moçada, agora já falei, tu não enrola, mandaram o papo reto pra moçada, ele te roda Então, vai! Alô, Elson, toda moçada com a gente, ele te roda, anjo, bora-a-se! Papo para americano Papo para americano Papo para americano Obrigado, moçada, mais uma vez pela moçada, minha amiga Aline Sacra som de bola, toda a equipe, tá de parabéns aí Vamos lá? Papo para americano Papo para americano E aí? E aqui no Maranhão, não é Minas Gerais? Alô, é tua terra da fã, vida morais Vamos lá, sacudinho What? Dum, 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 dum É o cendoridori ba-sam-bam-bam-bam É o cendoridori ba-sam-bam-bam-bam Papo para americano Chama DJ Papo para americano Não para não, não espera não, aperta o play Vamos lá, sacudinho Kicks Lançada tá com a gente Hoje aqui ninguém se esconde Chegou o caça-farra e a... Vem, vem pra cá Vem Vamos lá, ouvindo a veste Alô, show it up! What a minute! Vem, 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 vem Cedéu Vivo, Eletrobond, volume 3 Vamos lá O nome dele é Baiano, outro nem pensar Vamos nessa Fica feliz Pai, moita louca, eu tô aqui, imperatriz Só pra moer E vem pra cá Alô, MC Kiko, você sabe ensinar Vou te bater uma ideia certa Quem é pressão? Os pais da polêmica Botando na pressão Sacudindo Bora aplaudir Os cara tão na pista Botando pra sacudir Vem! O negão tá aí, ó Sacudindo Balançando Tô na fita Tô mandando bagulho Tá louco Na viagem Alvaro DPS Na viagem Parceiro Lucas Forte abraço, muito obrigado Toda a família da frutaria de Silvidona Copriali Lá no mercadinho Alô, Lucas Quando as pais salgadas A marca certa do CD Alvaro de Mestre É desse tipo Vamos pra cima Um, dois, três e... Quem tá solteiro Dá um gritão bem forte aí Bora, menino Bora, legal Sacudindo Sacudindo Bora lá Olha os brutos aí, ó Obrigado, moçada do céu Brutos Rapaziada do Palio Probe e tudo Tá todo moçado Com a gente aí, ó Simbora, nego Tento Bora, caveira Bora, caveira Sacude aí Boçada do gol, caveira Viva assim Quem tá soltando Viva assim Bora, fuleiro Valeu, vaci Valeu, vaci Valeu, vaci Para, legal Quem tá feliz aí Joga a mãozinha pro alto assim Quem acredita em Deus Aí joga a mãozinha pro alto assim Ó Único de ver Bate na palma da mão Aí uma salva de palma Pra papai O vale tá ligado Me chamo MC Kiko Quem acredita em Deus Levanta a mão E dá o grito Vamos pro ar Samba Samba na pressão É a do... E dá o grito